E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer para vocês, ele chegou, o novo POMR. Compramos, ninguém mandou aqui para a gente não, a gente meteu a mão no bolso, no cartão, compramos o novo POMR, vamos fazer o unboxing, o review, vamos ver as características, e comentar algumas coisas sobre ele, vamos levar ele para a bancada e vamos apresentar para vocês tudo sobre o novo POMR que acaba de chegar ao canal. Vamos explorar depois ele, com mais algumas coisinhas, mas agora vamos apresentar e vamos tirar dúvidas dos nossos amigos inscritos no canal. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações para quando o vídeo subir, pedir o salve, participar do salve lá com a galera e gostando das vídeo-aulas aqui do canal sobre energia solar ofegride. Todas as informações trazidas, taca o like, taca, 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 taca o like meu povo, para ajudar o canal e continuarmos trazendo informações e aulas importantes para vocês amigos. Vamos logo lá para a bancada para ver esse bichinho aqui que acaba de chegar aqui no canal. Vamos lá pessoal, chegou aí nosso POMR aqui no canal, sem demora vamos abrir o bichinho, ver o que nos espera aqui, abrir ele com vocês aqui rapidinho para não perder tempo e vamos explorar aí o novo POMR, o novo controlador de carga, aí queridinho da galera, vamos tirar essa caixa maior, deixar só a caixinha dele aqui, tchau caixona, vamos ver o bichinho, bem embalado, proteção, design bonitinho, a caixinha aqui é, a carinha do POMR, o novo POMR, para a gente aqui testar no canal, vamos usar, vamos tirar todas as dúvidas, depois eu vou fazer outro vídeo aí, vou abrir ele, vou comparar a placa dele com a placa do antigo, já dá para ver aí, deixa eu tirar essa caixinha aqui, deu o manualzinho, pronto, e é pessoal, muito importante, sempre que a gente compra um produto, depois explorar o manual para tirar todas as informações para trazer aí para os amigos do canal, vou tirar a caixinha aqui, já vamos direto aqui explorar o bichinho, primeira dúvida, não estou vendo ventoinha, no anúncio já mostrava que não tinha ventoinha, muito bom, dissipador bem robusto, temos aqui, acho que um encaixinho para ter acesso aos parafusos, a tampinha aqui, para você apertar, depois você vem e trava ele, os encaixes aqui, os bornes, alguns vendedores tinham anunciado como 16 milímetros, que viagem é essa, velho? Os mais aqui está aparecendo mais de 10 milímetros, mas a gente vai já fazer o teste, aí com a bitola de 10 milímetros e com a bitola de 16 milímetros, agora vamos explorar algumas características, já me perguntaram, Tarcísio, serve também para carregar banco de lítio? Já tinha lido no anúncio, pessoal, sim, bateria chumbo ácido, automotiva, estacionária, banco de lítio, banco de baterias aí até 48 volts, sim. Uma observação aqui que a gente vai fazer dos fios da bitola é que se ele pegar fios até 10 milímetros, o fio 10 milímetros é recomendado para trabalhar até 50 amperes, ou seja, com 60 amperes aqui, que é a corrente máxima dele, a gente já poderia ter alguma perda só com o cabo de 10 milímetros, porque a gente tem aqui a conexão das placas, a conexão da saída load e a das baterias, só apenas um cabo aí, um positivo e um negativo, se for de 10 milímetros a gente vai ter aí cabos com limitação de 50 amperes. Ele pode sair mais de 50? Pode, pessoal. O cabo de 10 ele também tem uma tolerância e também dependendo do cabo, se for um cabo curto ele não vai dar tempo nem provocar um aquecimento, porque ele não vai estar 100% toda hora em 60 amperes, ele vai estar variando de acordo com a produção. O ideal é que seja um cabo mais grosso para que não tenha perda nenhuma e não precise ficar aí esperando essa variação. Mas vamos conferir já já com vocês. Agora vamos logo ver a bitola do fio aqui que a gente consegue encaixar no novo POM-R. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai desmistificar aqui. Quando eu fiz o primeiro vídeo no canal Reserva sobre esse novo POM-R ou POM-R Pro, como é conhecido, POM-M60 Pro, eu tinha lido no anúncio, porque antes de fazer qualquer vídeo, eu dou uma pesquisada antes, e junto ao anúncio do fabricante, ele tinha falado que a bitola máxima de fio, ele aceitava 25 milímetros. E depois eu vi algumas pessoas perguntando, não, só pega cabo de 10 milímetros, só pega, não pega nem de 16, tudo. E eu esperei chegar o meu para poder comentar. Porque eu gosto de tirar todas as dúvidas pessoalmente para não cometer nenhum erro e nem ir pelo que os outros dizem. Então, aqui o manual do fabricante, confirmando o que eu já tinha falado no vídeo do canal Reserva, quando eu falei a primeira vez sobre esse MPPT. E o que é que o fabricante diz aqui, para vocês enxergarem? O máximo terminal size 25 milímetros. Ou seja, pelo fabricante, a informação é confirmada. Na época eu falei, eu digo, olha, pelo menos 16 vai pegar, porque o fabricante já informa que ia pegar 25 milímetros. E muita gente aí falou que não, que só pegava 10 e fizeram medidas erradas aí na internet. Mas aqui a gente vai trazer tudo dentro da técnica correta. Veja pessoal, aqui é um cabo de 10 milímetros, aqui é um cabo de 16 milímetros, tudo com padrão na NBR, fio aí da marca Silflex, certificado com NBR com tudo. E esse bichinho aqui, esse aparelhinho, aparelhinho nessa ferramenta de medida, chama-se paquímetro, não paquímetro com R não, é paquímetro, para a gente medir aí o tamanho. Porém, muita gente estava usando o paquímetro para medir a área do fio, como se os milímetros, um fio 16 milímetros, fosse ter um diâmetro de 16 milímetros. E a área do fio não é esse diâmetro não, pessoal. É o milímetro quadrado do cobre. Ou seja, um paquímetro, ele não vai fazer a medida correta da bitola do fio dos milímetros quadrados de cobre, não. Veja que um cabo desse aqui, de 16 milímetros, ele tem apenas um diâmetro, medida aí com o paquímetro, em torno de 6,9 milímetros. E um de 10 milímetros de cobre, 10 milímetros quadrados de cobre, ele vai ter aí, um diâmetro de 6.3, 6.4 milímetros. O paquímetro não mede essa área aqui, os milímetros quadrados do fio de cobre não, do cabo de cobre não, viu? É o diâmetro do fio. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Só para explicar a função aí do paquímetro, para que muita gente não confunda. E aí, de cara, eu não vou nem colocar aqui o de 10 milímetros. Eu já vou aqui de cara mostrar para vocês, que eu aqui folguei o terminalzinho da bateria, ó, 16 milímetros, olha, encaixa folgadinho, já foi. Ou seja, e ele está entrando com o cabo. Aqui, ó, se eu for colocar ainda um de 25 milímetros, que eu estou achando um pouco apertado para o de 25, mas ele está ainda folgado para o de 16. Então, ele, se você descascar aqui o fio de 25 milímetros, é capaz dele entrar ainda de 25 milímetros apertadinho aqui. Mas, ó, ele está entrando ainda com capa, aqui no de 16 milímetros. Então, o POU MR está cumprindo aí, porque o de 16 milímetros, ele já garante aí 68 amperes. Para um controlador que manda no máximo 60, POU MR, o PRO de 60 amperes, que é o POU M60 PRO, ele está cumprindo aí, com cabo de 16 milímetros. Então, acaba qualquer fuchicagem, qualquer mito, qualquer lorota sobre isso. Já pega o de 16 milímetros. De 10, não precisa nem falar, né? Se pega o de 16, por que não vai pegar o de 10? Entra aí, ó, tranquilo, o de 10 é mais fino. Pega também, ó, já está garantido aí os 68 amperes de descida de fio aqui no novo POU MR. vejam, pessoal, vamos trazer mais algumas características. Vamos fechar a tampinha do bichinho aqui. Já gostei dessa tampinha aí de proteção. Vamos lá, para dados importantes. Já tiramos aí o mito, a história do cabo que não pegava 16 milímetros, pega 16, a dúvida é se pega 25. Como eu só estou com cabo de 35 milímetros aqui, eu não tenho nem como forçar. Depois a gente vê isso. Mas o 16 milímetros já é suficiente para garantir toda a corrente aí do novo POU MR 60 Pro. 60 M Pro. Vamos lá. Tensão máxima de entrada aí dos painéis fotovoltaicos. Quem está dizendo é você, tá? Não, o fabricante. Eu gosto de pegar pelo que o fabricante diz. Temos aí, ó, 100 e... Deixa eu focar aqui. 190 volts em 25 graus. Máximo solar em puto e voltagem. A tensão máxima aí do arranjo de painéis fotovoltaicos no novo POU MR ou POU MR Pro. Ou até acostumar com a nomenclatura dele. Aqui, ó. POU MR 60 Pro. E 185 volts em menos 25 graus Celsius para quem trabalha aí com condições extremas de temperatura. E aí, temos aí os arranjos de bateria que ele aceita. 12, 24, 36, 48 volts. As potências máximas em painel. Sem observar o oversize, pessoal. O oversize, o que é isso? Trabalhar com mais painéis do que o que o fabricante recomenda. Depois a gente fala disso. 720 watts em painéis em 12 volts. 1.440 watts em 24 volts. 2.100 watts em 36. 2.800 watts em painéis fotovoltaicos em 48 volts. O importante é que o arranjo não deve passar dessa tensão aqui, ó. 190 volts de entrada. Aqui na entrada de painéis fotovoltaicos no seu POU MR M60 Pro. tem que ser durinho mesmo para proteger. É só uma tampinha de encaixe aqui. Olha o bichinho dando trabalho aqui. Sai, rapaz. Também não quer apertar, né? Tem que apertar a travinha, porque senão ele sai. Veja o bichinho. Aqui provavelmente eles iam colocar, ou podem colocar no futuro aí, um interface RJ45 para comunicação. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês, a saída load, pelo que o fabricante diz, que geralmente nos outros controladores, controla até 5 amperes. Ele aqui está permitindo que a gente utilize aí corrente de 6 amperes na saída load. Aqui, ó. Saída load pode controlar cargas até 6 amperes. A saída normal para bateria é 60 amperes. Temos essa confirmação aqui também logo no início do manual que aí vai reforçando aqui. Todas as informações sempre a gente deve obter aí utilizando o manual do fabricante que é o que é responsável aí pelo desenvolvimento do produto. Então, ele sabe. Veja, tensão máxima de entrada aí, ó, VOC dos painéis fotovoltaicos, 190 volts. Eficiência do Poemr Pro, uma eficiência absurda, 99% da conversão. Entre 98 a 99 de pico de conversão. Ou seja, altíssima eficiência aí do novo Poemr Pro. Aí, algumas pessoas perguntam, erro de leitura de corrente, algum bug. nós vamos instalar ele aqui no canal, vamos testar, vamos pegar todas as configurações e fazer outro vídeo para vocês. Vai ter mais alguns vídeos sobre ele. Vamos destrinchar tudo, configurações, se tem erro, se não tem, vamos abrir ele, abrir o antigo, vamos comparar e já fica aí para os próximos vídeos. Mas já deu para dar uma esclarecida e sanar algumas dúvidas aí, algumas fofocas e algumas coisas erradas que passaram sobre o novo Poemr Pro. E, uma coisa que eu queria falar para vocês, onde eu comprei, vou deixar aí o link na loja, lojas oficiais com os melhores descontos aí que a gente consegue do canal para vocês. Está aí na descrição do vídeo as principais lojas, os principais links de desconto desse novo Poemr ou Poemr Pro. Garanto o seu, antes que tenha mudanças aí que podem vir de questão de taxação que estão dizendo que vão taxar tudo a partir aí da aprovação da lei, eu estou comprando logo o mesmo material e fazendo um estoquezinho aí. Chegou, 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 meu povo, o novo Poemr Poemr Pro aqui para vocês no canal para a gente fazer o monte de teste. Agora nós vamos instalar, botar aqui, vamos tirar um treinçezinho desse e vamos deixar um Poemr aqui só para a gente fazer os compactos e um monte de teste trazer para vocês no canal. Mas vamos ver quem foi os cabos ligeiros, os três primeiros que chegaram aí no último vídeo e garantiram o seu salve. Os ligeiros que nem foram no meio da mata, quem foi os cabos. Nosso primeiro aí que chegou, botou para lá, nosso amigo Sérgio Ferreira, trinta-bola de São Gonçalo no Rio de Janeiro. O homem chegou, chegou a garantir o seu salve, grande salve ao amigo, nosso amigo Wesley Sousa, Wesley Sousa, de Maricar, no Rio de Janeiro, também garantiu o seu salve, é membro do canal, é capa bom, ajuda aí a manutenção do canal para que a gente continue fazendo conteúdo aí, aulas gratuitas para todos os amigos inscritos. Nosso amigo também, Alessandro, lá de Belfort, Rocha, no Rio de Janeiro, dando abraço ao amigo, nosso amigo, Sérgio Diário e quem nos vai em Rondônia também, caba bom, membro do canal, contribui aí para a manutenção do canal, grande abraço ao amigo de coração, valeu, quem mais, quem mais, quem mais, nossa amiga aí, do canal da Jô, e nosso amigo Joel, lá de Ibirarema, São Paulo também, sempre ligado aí no canal, nosso amigo aí, Joel, membro do canal, caba bom, ajudando aí, contribuindo com a manutenção do canal, nosso amigo, Ivonei Sampaio, grande abraço, caba bom também, contribuindo aí, com a manutenção do canal, grande abraço, chegaram ligeiros, chegaram no sexto, primeiro e garantiram o seu salve, valeu mesmo, grande abraço.